O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou nesta terça-feira que regulamentar as redes sociais é um imperativo, contudo, é necessário acertar a dose. Segundo Barroso, inicialmente pensou-se que as mídias digitais tinham de ser livres, mas, diz ele, surgiram problemas de abuso de poder econômico, invasão de privacidade, disseminação de ódio e comportamentos inautênticos. Essa regulação se tornou imperativa, porém é preciso acertar na intensidade da dose para não matarmos o paciente que é a democracia, disse, ao receber o prêmio Transparência e Fiscalização Pública na Câmara dos Deputados. A liberdade de expressão deve ser ampla e irrestrita. Quem dela abusa será confrontado com a justiça, de acordo com as leis vigentes. Crimes contra a honra, por exemplo, podem ser punidos já. Quem cometer injúria, difamação, calúnia contra terceiros poderá ser processado. Não é disso que se trata a preocupação do ministro Barroso. Ele quer combater as fake news, o discurso de ódio. São coisas não previstas em nosso Código Penal e por um bom motivo. São conceitos vagos, elásticos e muitas vezes subjetivos. servem para dar ares de legitimidade à pura perseguição ideológica. Barroso quer uma educação midiática para combater esses males. Como eu não cursei a escolinha do professor Barroso, eu confesso ter receio de ser enquadrado nesses novos crimes. Por exemplo, eu não considero o médium condenado na justiça por estupro, João de Deus, alguém com poderes transcendentes, como já disse Barroso. Eu amo todos vocês. O que eu posso dizer é que há alguma coisa totalmente transcendente nesse poder que ele tem de exalar o bem, de curar pessoas e de extrair o que há de melhor. Por não ter feito a escolinha do professor Barroso, tampouco eu considerei, em qualquer momento, o terrorista assassino Cesare Batiste um inocente e jamais o defenderia só por seus crimes terríveis terem ocorrido décadas atrás. A causa era bonita, justificou o então advogado à época. O advogado viu beleza no fato de defender um velho comunista que faz parte do lado derrotado da história e que a Itália, 30 anos depois, veio perseguir no Brasil. Acima de tudo, Barroso acreditou em Batiste. O Cesare me olha nos olhos e diz, não participei de nenhum desses homicídios. Eu acredito no que ele me diz. Mas, independentemente da minha certeza subjetiva, a leitura do processo traz muitas dúvidas objetivas, explicou Barroso. Batiste acabou voltando para a Itália para cumprir pena pelos crimes que ele confessou. Barroso também acha que é fake news repetir que as urnas eletrônicas que só o Brasil, Butão e Bangladesh adotam são violáveis. Para o ministro, quem passa pela escolinha do professor Barroso precisa sair repetindo, feito robô ou gado, que as urnas são invioláveis e temos provavelmente o melhor sistema eleitoral do planeta, em que pese países bem mais desenvolvidos e ricos e com tecnologia avançada se recusarem a seguir por esse caminho mais opaco. Bolsonaro provou com um inquérito que era guardado em sigilo pela Polícia Federal que as urnas invioláveis foram violadas. Detalhe bobo. Sobre discurso de ódio, Barroso certamente não tem em mente jornalistas que desejam abertamente a morte de Bolsonaro, ou outros que confundem com o vírus chinês o presidente e o acusam de genocida, ou então artistas que querem esfregar o rosto do presidente num asfalto quente. Tampouco Barroso considera discurso de ódio ou antidemocrático pregar que Lula deveria ser um tirano sanguinário. Assim como o seu colega Alexandre, Barroso parece preocupado apenas com as ameaças que vêm da extrema direita. Enfim, Barroso é um iluminado, um gido, que pretende empurrar a história rumo ao progresso, à justiça racial, e por isso mesmo está disposto a enfrentar mentiras e discursos de ódio nas redes sociais. Só não quer errar na dose. Parece até certo deputado da esquerda radical que acredita em dose controlada para o uso do crack. Ocorre que liberdade de expressão é como mulher grávida, não existe pela metade. Como não existe liberdade com censura.